evitar que você fique com muito volume ali no frasco. Por que a gente coloca 500ml de soro de água destilada para que fique imerso quanto ali o tubo? A extremidade do tubo fica imerso quanto? 2 centímetros. Apesadinho? Pensa, o cara está com hemotórax, drenando sangue, drenando sangue. Vai elevando aquela coluna ali, mistura água destilada com sangue, com sangue, vai elevando. Aí fica assim, 15 centímetros ali. O dele não está imerso 15 centímetros. Pensa comigo. Que para o ar sair daqui, ou para o sangue sair daqui, você concorda que está muita pressão lá embaixo no frasco que está lotado? Você não pode deixar esse frasco lotado, prezadinho. Pensa comigo. Se você pegar um canudo. Peguei um canudo. Eu trouxe até um canudo aqui para mostrar para vocês. Peguei um canudo. Eu vou assoprar aqui com o canudo num copo com água. Copo, normal. Copo com água. Eu sopro. Faz as borbulinhas ali, tá certo? Agora pensa comigo. Um balde. Um balde com 20 litros de água. Eu pego um canudo grandão e vou assoprar. Vai lá no fundo do balde e vou assoprar para sair a borbulinha de ar no balde. Você concorda que eu tenho que fazer muito mais força? É isso o raciocínio, prezado. Se tiver muito cheio ali, fica difícil para drenar. Não vai drenar. Certo? O ideal é que ele fique ali em torno de 2 centímetros. Então evitar esses frascos muito cheios. Evitar também conexões estreitas. Geralmente já vem o kit, já vem o frasco com a extensão e já vai direto no dreno. Alguns mais antigos tem um conectorzinho lá. Não pode ser uma conexão estreita. Certo, prezado? Geralmente também os frascos, as extensões já vem do tamanho certo, mas os mais antigos poderiam vir com algumas extensões longas. Então também evitar extensões muito longas. Eu sei que provavelmente se você já trabalha, você nunca nem viu uma extensão longa assim. Mas antigamente tinha, não custa nada a gente falar. Essa extensão tem que ser transparente. Prezado, às vezes tem umas extensões de látex e escura. Zoado, zoado, zoado. Tem que ser uma extensão transparente para você poder ver a formação de coágulos. Às vezes formam ali coágulos. Cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado, porque a galera pensa que ordenhar o dreno é uma coisa que deve ser feita habitualmente. Está tudo bem, tem que fazer para evitar coágulos. Não, prezado, não. Essa ordenha do dreno é só se necessário. Sabe o que é ordenhar, né? Ordenhar a gente lembra da vaca. Então você pega a extensão do dreno e quando você aperta ali, tipo para desformar alguns coágulos eventuais, só que quando você aperta ali você faz uma pressão negativa excessiva. Então não pode sair ordenhando o dreno assim. Tem hora que é necessário? Tem. Principalmente no dreno mediastinal. Mas cuidado para ficar ordenhando o dreno pleural. Não deve ser feito. Só com alguma orientação específica do médico ali a gente ordenha. Então cuidado lá para ordenhar. Tá certo? Fica de olho na... O que eu faço então se tiver coágulo presado? Às vezes obstruir o dreno ali que tem tanto sangue que obstruiu e formou coágulo. A gente pinça, desconecta, vai com uma sondinha. Uma sondinha de aspiração, uma sonda nasogássica e desobstrui aquilo ali. E aspira, desobstrui. Depois o que? Conecta de novo a extensão ao dreno. Dispinça, pelo amor de Deus. Tá certo? Cuidado com esse negócio de ordenhar. Sempre que for trocar o selo d'água lá, trocar o selo d'água, prezado? Pelo amor de Deus. Pinsou. Abre o frasco com todos os cuidados assépticos. Beleza, eixão? Desprezou. E a gente vem, enche ali mais 500 ml de soro fisiológico. Né? E se ficar... Se tava, por exemplo, com sangue ali, o frasco, você dá aquela lavadinha com soro, despreza, pega um outro soro, 500 ml ali e fecha. Beleza, eixão? Isso é muito importante. Não esquece de despinsar. Dreno pinçado faz pneumotórax hipertensivo. Cuidado de pinçar o dreno o menos possível. Isso tem que ser rápido. A gente anota o aspecto, anota se tem borbulhamento. Se é pneumotórax, a gente tem que ver. Opa! Tá borbulhando o dreno? É um bom sinal, porque tá tirando aquele... O ar do tórax tá borbulhando lá no selo d'água. Agora, cuidado que às vezes pode ter um borbulhamento excessivo. Isso pode indicar alguma fístula, alguma falha no sistema. Às vezes... Eu nunca vi. Mas imagina, se tracionar o dreno. Pensa que um orifício do dreno ficou pra fora da pele aqui, prezado. Pra fora do tórax. Lascation vai borbulhar. Então, o borbulhar você tem que ficar de olho. É normal quando é pneumotórax? Sim. Mas não borbulhar em excesso. Sempre evidente que é uma drenagem por gravidade. O dreno tem que ficar abaixo do nível do paciente. No mínimo, ali, 40 centímetros. O dreno tem que ficar pra baixo. Evita dobras ali na extensão. Às vezes muda o decúbito do paciente. Vamos lateralizá-lo. Você muda o decúbito e ele fica em cima do dreno? Não pode. Certo, prezado? Outra coisa. Às vezes é hemotórax. Tá saindo aquele sangue. E às vezes fica o que? Borbulhando. Cuidado. Aquelas bolhas que estão ali no frasco, elas podem ir rompendo. E aí vão evaporando ali. E aquele ar pode voltar pro tórax. Então não pode deixar aquele monte de bolha. Deixa eu te dar uma dica. Uma dica, mas tá na literatura, tá? É uma malandragezinha da enfermagem, mas tá na literatura lá. Que a gente colocar algumas gotinhas de álcool. Álcool 70, 0,5 ml, 0,5 ml, 10 gotinhas de álcool. Pra gota de álcool é meio difícil. 0,5 ml, né? 1 ml, 20 gotas. 0,5 ml, né? 10 gotas. Álcool, álcool lá dentro do frasco, na água lá. Por quê? Tá drenando hemotórax. Então aquelas bolhas não pode colocar lá. 0,5 mlzinho de álcool já vai acabar com aquelas bolhas. Se sair o dreno acidentalmente prezado, tem que fechar aquilo ali. E assim, como é que eu posso dizer? Tem que fechar com o que tiver. Não fica esperando no material. Às vezes você vai... Tá no lençol, você tá no transporte. Às vezes tem essas hiatrogenias. Pra não falar cagada aqui, né prezado? Se escapar o dreno, você tem que tampar ali prezado. Tá de luva? Tampa com a mão. Ou lençol, tem que tampar. Não espere o material, não. Se não, faz um pneu motórico. Acalma o paciente, né? Acalma o paciente. Às vezes fica de olho nu na... Se ele tem alguma instabilidade pra gente ofertar um oxigênio. Mas, pelo amor de Deus, se sair o dreno aqui, a gente tem que fechar. Um cuidado importante. O que deve ser evitado? Campear o dreno no transporte. Evite campear o dente no transporte. Deve ser evitado. Eu sei que às vezes... Não é? Vai mobilizar o paciente. Passar... Deve ser evitado. Agora, o que nunca deve ser feito? Elevar o dreno no nível maior do que o paciente. Senão vai voltar aquele líquido para o paciente. Certo? Pesado nunca deve ser feito. Certo? Certo? Pesado nunca deve ser feito. A CIDADE NO BRASIL